Oi, oi, a novinha, oi, a novinha, oi, que da alta voa de fora do normal Ela vai no pai, 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 vai no pai Ela, 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 ela desce, ela desce na piroca de jeito sensacional Ela desce na piroca de jeito sensacional Pano, 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 Pau Ela faz cara de safado e pede seco e sangue em pau Ela faz cara de safado e pede seco e sangue em pau Pano, 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 Pau Pano, Pano, Pau Pano, Pau Oi! 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 A novinha Oi! Oi! Vida alta foa de fora do normal Ela vai no Pau Oi! Pano, Pau Pano, 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 Pau Pau, Pau Pau, Pau Pano, Pau Pano, Pau Pano, Pau Pano, Pau Pano, Pau Pau Pano, Pau Pano, Pau Pano, Pau 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 Pã no pau... É lá pra as caras de sapado e pé de seco e sai Pã no pã no pau Pã no pau... Oi, 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 oi